Pode juntar o sofrimento de todo mundo que tá sofrendo por amor Que não vai dar nem um terço do tanto que eu tô Mudei pro fundo do poço, você não tem coração Depois que me deixou a minha vida, resumi nesse refrão E garrafa vai, e garrafa vem, garrafa vem e vai Garrafa vai e vem, e garrafa vai, e garrafa vem Garrafa vem e vai, só você não vem E garrafa vai, e garrafa vem, garrafa vem e vai Só você não vem, porque você não vem Mudei pro fundo do poço, você não tem coração Depois que me deixou a minha vida, resumi nesse refrão E garrafa vai, e garrafa vem, garrafa vem e vai Garrafa vai e vem, e garrafa vai, e garrafa vem e vai Só você não vem, e garrafa vai, e garrafa vem, garrafa vem e vai Só você não vem, porque você não vem Porque você não vem E garrafa vai, e garrafa vai, e garrafa vem